Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou, desejo a sorte pra um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele você quebre a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame da sua boca escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você terminar Ou ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você terminar Ou ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Tomara que no seu encontro com ele você quebre a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame da sua boca escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você terminar Ou ele Porque tudo que vai um dia volta Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você terminar Ou ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração DJ Philipson O melhor do som automotivo